É quando passa sobre os Andes e abre as asas sobre nós Na fúria das cidades grandes eu quero abrir a minha voz Cantar como quem usa a mão para fazer o pão Colher alguma espiga como quem diz no coração Meu bem, não pense em paz que deixa a alma antiga Tentar um canto exato e novo que a vida nos der e que nos ensine Pra ser cantado pelo povo na América Latina Eu quero que a minha voz saia no rádio, no alto falante Que Inês possa me ouvir, possa ter sossego a sós Num quarto de pensão, beijando o estudante Quem vem de trabalhar bastante, escute, aprenda logo A usar toda essa dor Quem teve que partir pra um país distante Não desespere da aurora, recupere o bom humor Ai, solidão que dói dentro do carro Gente de barra afastado, rodeando o meu amor Mostra amor por estou Apaixonado e danço de rosto colado Sem nenhum pudor E a noite quando em minha cama Vou deitar minha cabeça Eu quero ter daquela que me ama Um abraço que eu mereça Um beijo vem do corpo em paz Que faz com que tudo aconteça E o amor que traz a luz do dia Deixe que o sol apareça Sobre a América, sobre a América Sobre a América do Sul Sobre a América, sobre a América Sobre a América do Sul Sobre a América do Sul Sobre a América do Sul